Aí, vambora. Já apertei o play aqui. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui com a Bruna e com o Kami. O Kami tá jogando de DK, tanquezeira, bloodizada. A Bruna tá curando pra nós. E eu tô aqui sendo carregado com o meu guerreiro. Vocês já viram falar de Pedras dos Desesperados? Então, é o que tá acontecendo aqui. Hoje é uma segunda-feira, meia-noite e vinte e cinco. Na verdade, já é terça, né, Bruna? Já é terça. Já tá como? Nossa senhora, eu nunca comi. Aí, ó. Já comecei bem essa pedra. Agora eu vou terminar meu food drink aqui, meu food truck. Vai, 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 comidinha. Boa. Frasquei. Sanguiniazinha de leve pra gente dar uma felicidade. Sanguiniatroz. Semana que vem a vulcânica. Caralho, eu acostumei a jogar com o Xamã e agora, como é que faz? Agora te vira. Nossa. Nossa, eu ia te zoar falando que eu não aceitava menos de 40k. Aqui. Tu tava com 45. Aqui, eu entrei depois na luta, viu? Tava lá comendo comidinha. Eita, eu ia te zoar aqui. Putz, quebrei minha cara. É que bosta. Eu odeio esse cara. O tanque eu dei ainda mais. Olha isso. Esse. Esse ainda não tem. É. Esse não é o tanque tanque não, né? Não, esse é o tanque tanque. Sanguiniatroz não é buff. É, eu tive que passar por cima do trem ali. Ah, fear não, velho. O pior é que eu dropei uma arma tão boa pra esse guerreiro aqui. Eu achei que meu DPS ia voar. Tá voando mesmo. Eu dropei uma arma com socket em terra podre. Boa zona, só que eu preciso... Cadê o bicho? Você desceu com ele? Sim, eu pulei pra lá. Ah, tá. Ah, mas... Porra, eu não consigo chegar no bicho, velho. Eu pulei dentro do fio do mago. Mago não, do xamã. Ui, a gente tem mago aqui. Vou pedir food. Ah, essa é a graça de ter os bagulho na PT. Ah, fora que eu vi que tinha mago, gente. Os maguinhos são o... Salvador. Ai, Jesus amado. Não, devo segurar, é multi-tech. Tranquilo, vou voltar lá. Uh, Jesus. Eu ia falar que só morreu que a gente tinha que morrer, mas eu já tô morrendo também. Então, é melhor ficar quieto. Segura a onda aí. É sanguínea, é o atroz. Pior que em 10 mais o atrozinho começa a doer, hein, velho. Sim. Chegando aí, cara. Nossa. Não deu, acho que você tá... Cadê você? Você tá em algum lugar que eu não estou junto. Aqui, ó. Tá perdido. Nossa, me segurou muito. Nossa senhora, gente. Nossa, eu tava começando a castar com você. E pra me ajudar, eu acabei de ver que eu tô sem minhas abissal, que eu sempre uso pra dar uma ajuda. Ah. E aí, você não deu. Nós vamos ter que dar uma grupada, porque cada um está indo morrer uma hora. Não sei como que vem todos os bichos do pátio lá de fora, ó. Não sei se você se repara. Nossa. Espero que a galera já não desista. Não sei se alguém deu uma carta pela parede. É porque tava muito bicho ali, velho, pô. Tipo, não é o normal, né? Alguém arrou o caminho em Agro, deu um bug desse pela parede, porque... É estranha mesmo que tava aquelas vinhas me jogando pra cima. Vamos esperar aqui, então, todo mundo chegar junto. Bom, eu saí, tô aqui quietinho. Chegou. Tô vendo que eu vi que tinha alguma coisa errada. É porque a gente não sabe o que dá Interrupt mais. Não, foi muito bicho agora. Eu já tava aqui tristinha. Cara, o tornado do... do Fúria é uma merda. O do Armies dá muito dano, né? Dei Blade. Nossa, eu dou Fúria, Jesus. Tô jogando o quê? De Fúria? Tô de Arms. Você tá de Arms na minha perda. Não, tô de Arms não, 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 não. Tô de Arms não, tô de Fúria. É minha. Tô nem sabendo o que eu tô fazendo, mas... Peraí que eu fiquei pra trás. Não morra. Mano do céu, chegou uns bichos aqui atrás de mim. Carai, de onde que tá vindo essa... Mano, eu vou burstar aqui, véi. Só pra não limpar essa porra logo. Não, busta porque tá... Tá estranho, tá estranho. Depois da meia-noite diz que as coisas ficam estranhas, né? Não, é. Jesus, amado. Ai, sanguíneo no meu lombo. Nossa, mano, eu tô de cara. Eu comprei as poções na Hunter, esqueci de mandar pra Druida. Eu tô com medo agora. É uma sanguininha. Não, não, não. Caralho, Bruna, cê tá curando muito. Eu tô aqui no desespero de eu ser a ilha que só me faz isso aqui. A vida... A mão foi. Ai, sanguíneo no caramba. Peraí que eu tô pra trás de novo. Ai, caralho, descoisei o cara errado. Ah, o Fear não pega. Peraí, peraí. Gente, mas esses bichos é daqui mesmo? Isso aqui parece chorando já. Não é, os dali de dentro, né? Nossa, pior que tem uma sanguínea que uma vitaminada no meio do caminho. Vitaminada, né? Não, pisa ali. Minha vida, como é que foi? Caralho, véi. É pra lá que a gente tem que ir? Jesus amado. Uhul. Ai, gente, segura aí que eu tô chegando. Vou botar aqui. Só porque... É, pode ficar bravo, 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 bravo. Aí, ó. Tem 30 minutos ainda. Tá safe. Essa aqui é a parte ruim. Cadê o... Food? Mano, biciado. Hum, hum. Rapaz. Rapaz. Ô, gente. Isso aqui é uma pedrinha aqui pra... Baúzinho. Susegue. Raideranho. Não é pra... Não é curso intensivo de ilha, não. Tá, por favor? Ó, Cami. É isso. Tá dando trabalho, Cami. Eu tô sem mana. Igual o inervantezinho aqui. Ó, a sanguínea. Nossa. O mago tá estudando na sanguínea, véi. O chamã tem reencarnation. Não tem que reclamar, não. Que esse cara, né? Nossa, ele tá me xingando muito. Pior que nem a foto de rio, não. É porque realmente tá pesado. A gente tá pisando muito na sanguínea. Gente, deixa eu encher a mana aqui. Pera aí. O rolo não anda, não. Tá com... Tudo de boa. Tô com a troz. Ô, Jesus. Tá, eu nem sei onde você tá. Não tô conseguindo te curar. Já me potei aqui. Relaxa, meu friend. Show. Deixa eu encher a mana aqui. Vamos arrasar nesse boss. Quero nem ver as três véias lá. O chamã já levou dois M e meio só da sanguínea. Nó. Aí a culpa é da Ryu. A culpa é da Ryu. Aí é foda, meu. Vambora, vambora. Vambora. Rúlia, eu não queria te chatear, não. Mas eu de Hunter numa 12 aqui hoje, eu fiz 85k nesse boss. Ah, não... Não me chateia, não. Nem comecei a bater no bicho. Porra. Pra te inspirar. Aí, ó. Eu não tô batendo nada. Nossa, meu guerreiro tem muito que melhorar ainda. Você tá maluco. Sai da frente, sai da frente. Caralho, velho. Não bati nem metade do que você bateu. Eu fiquei lá de trás. Eu esquipei a maior parte dos problemas da sala, batendo ali de trás. Caralho. Os caras moeram, velho. O bicho. Por que que tá vermelho? Eu bati 44k? Isso? E aí... Com abaixo da média? Eu acho que o teu hit foi caindo. Aí ele bota ali. Ah. Tá menos 44k. É isso. É isso. Mas o bagulho não era assim, não. Agora que ele atualizou, então. Você usa o Damage Done, né? Não é o por segundo, não. Eu uso a cura por segundo e dano por segundo. Eu vejo os dois. Jesus amado. Ih, o cara ficou bom. Não é o mago dentro do sanguínea. Achando que é buff. Deu um fearzinho aí, só pra tirar o cash. Ah, essa aí foi eu que agrei. Tô jogada lá atrás, eu que agrei. Agora o interrupt tá certo. Ai, caralho. Sanguínea. Ai, dentro do sanguínea também. Como o Rui lhe fala, N-I-A. N-I-A-zíssimo. Puta que pariu. Eu tô brincando de voar aqui. Só tô achando legal. Ai, que filho da mãe. Faltou meu cash. Nossa senhora, não consegui interromper nenhum. Só o bicho tá me quicando. O veneno tá... O veneno é atroz, pombona, gente. Não. Eu tô sem o target de vocês. Tá safe. Tô me mantendo vivo aqui com os bagulho. Não vai castar, não. O xamã já foi de caveira de novo. Não, eu não tô conseguindo curar vocês, não. Agora eu consegui pegar o target de vocês aqui no campo. Cura o cão aí. O resto é tudo festa. Ah, mas eu não preciso sentir cura, não. Ele sozinho, tu se cura em 61K. K? Ele se cura mais do mundo em todo mundo. Caralho, velho. Gente, pera aí que eu levei longe de mão pra vocês. Tá bom. O ruim da sanguínea é isso, que a gente tem que se movimentar muito. E pra gente ficar pra trás. Eu tô vendo o dano por segundo aqui. Não, eu quero ver o dano feito. Ah, o dano feito mostra, ó. Bati 56K. Também duas horas batendo nos bichos tudo destacado. Sim, 56. Tô batendo bem, pô. Ah, com 4,61 de level? Podia tá melhor, eu acho. Se a corrupção tá aquela merda, né? Tem que olhar. Quando as tuas corrupções bichos vai estar à venda na madre. É. Nossa, eu quero muito aquela do tentáculo, velho. Que sai e dá uma estilingada aí, dali. Você tinha que conseguir a amizade sincera com o Demon Hunter. Pra dropar a espada do rádio antes de passar. Nossa, imagina. Onde você... Meus amigos... Oi? A espada do rádio pra guerreiro. Ah, eu não sei. Eu tô seguindo a cauda Bruna aí. Não, pessoal. Você vai querendo, menino. Você vai querendo. A espada do rádio pra guerreiro é a do... Da Isaac. Nossa, aí tem que ir mais além ainda. Tá, mãe. Eu vou montar a Pug pra matar o Nezote no heróico, ó. Aí, ó. Então é isso. Tenta aí de guerreiro. Pô, se rolar... Aceito super. Vamos tentar pegar a OTC. Cara, eu podia fazer isso aqui, né? Pra dar uma ajudada. Essa aí, ó. Você começa a jogar com... Top chato. Ah, com devastação. Que delícia. Eu tô atordoado aqui do ladinho. Boa. Dá ali. Amanhã a gente precisa de tanque lá no Nezote. Se tiver afim. Ah, olha a cantada já. Agora não tem como. Ó, o vivaço pra mais de mil pessoas que estão assistindo esse vídeo. Você vai recusar a tancar o Nezote? Isso aí não foi nenhum clove. Isso aí foi uma ordem. Que nada, que nada. Pegar nossa OTC amanhã. Que hora vocês vão fazer isso amanhã? Não tem horário muito certo, não. Porque tem um pessoal da guild que tá com horário muito complicado. Mas deve ser depois de 18 da noite. Ah, velho. O meu DPS já tá uma merda. Esse bicho ainda fica me dando crel aqui. Queria falar que eu fui o quarto do DPS porque eu fiquei mais preso no negócio do que batendo no bicho. Tá, galera? Fica aí. É verdade esse bilhete. Ai, queria saber quanto que é o item level da galera. Caralho. Eita, mano. Ah! 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 O Mago é 471. Ah, então tá explicado. O Xamã é 471. O Xamã. O Kami é 475, que é desumilde. Caralho, velho. Ai, Jesus. E eu sou 467. Eu sou o Milo aqui, então. E tá bom. Quase bati mais que o Kami. Aí. O Kami é tanque, velho. É foda. Ah, porra. O importante é o baúzinho amanhã eu vi uma 10. Fora isso. Aí, ainda passa no fogo pra ajudar a healer. É, passa mesmo. Passa mais no fogo. Tá passando pouco. Tá passando pouco ainda. Caralho, viu? Aí, ó. Tô interrompendo. Posso ser o pior DPS, mas eu tô dando interrompência. Ué, o Mago ficou perdido lá. Ele não sabe que tem que sair do negócio. Eu acho. Eu acho que ele vai se ver sozinho, de repente, lá no Mundo das Sombras. É. Aí, ó. Viu? Se sentiu sozinho, velho. Desiludido, abandonado. Nossa senhora. Nossa, mas meu Deus. Eu fiz saída sanguínea. Não é porque a tia tá em cima. Você tem que ficar em cima também, não. Vai castar essa porra, não. Boa. Mas já pede quem manda, Rui. Vai lá. Ah, não. Tá doido? Só não pode levar o palco e morrer. Que aí fica ruim pra nós doidos. Mano, é uma merda tancar isso aqui, né, Cami? Ai, mano. Deu bem-te em mim? O que foi? Meio os dois patrulhos da escada. Alguma coisa ainda sacou, amigo. Ah, o Xamã largou a elemental, os bichos em cima da escada. É foda. Os caras tão estragando a própria pedra. Ah, mano, secou. Mano, secou. Mano, secou. Não é isso? Boa. Procou o olho. Cara, o combo disso aqui, de sanguínea com atroz, é muito federal, né, velho? Porque você toma o dano da sanguínea e depois você só fica tomando o dano por segundo. Não, e o pior que a sanguínea, o atroz é o seguinte. Se destacar os quatro buffs dela, só sai os quatro depois que topa a vida. Não vai sair no gradual. Entendeu? Se sai esse gradual, tipo, tá com quatro, cai pra três, dois, um, tudo bem. Mas não, só sai os quatro depois que topa 100% da vida. Nossa, que delícia. E aí, na hora que eu tô sem a cura mais forte e tal, é puxado. Eu tinha me perdido de vocês. Subi a escada, é isso. Show. Cara, mas posso tá batendo menos, mas eu não tenho sensação melhor do que você apertar esse alvoroço aqui. Ele dá três paulados no cara. Muito bom, velho. Não tem como. Aí, ó. Esse tentáculo que saiu e deu uma estilingada que eu precisava pegar. Pelo menos eu vi uns malucos jogando com ele. Tem bicho aqui em cima. Cuidado. Cuidado. Morreu. Ah, o Xamã morreu. Novamente. O Xamã deve estar putasso. Deve mesmo. Vai pegar minha guarda. Nem foi por causa de rio, não. Ah, mas ele vê que a galera andou e ele fica moscando na mira doitão. Aí é foda. Ele pega muito sanguíneo. Pelo menos os bosses estão caindo muito rápido, né? Isso é a vantagem. A gente tá se fudendo na mecânica do... Da sanguininha, meu. É, ruim aos sites. Caralho, eu jurei que a skill que ela castou ele chamava menstruar. Sem zoeira. Eu limenza alguma coisa. Mano, juro, cara. Até que tá tarde. É, isso que dá jogar essas horas. Essas horas, é. Semana inteira pra fazer pedra, não. Gastei o tempo tudo lá no... No Xamã. Aí é aos 49... Do segundo tempo. Já faz o boss direto ou você faz aquele... Bossa direto. Dá ali. Ai, deixa eu sentar pra comer. Deu tempo. Eu já ia lá pro outro lado pra gente agrair pro lado. Tá acostumado? Eu também tô acostumado de ir lá. Eu sentar e já tá sobrando. Ah, é bom que a próxima pedra já tá sem. E bater no marco. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Porra, mas só vem em mim esse negócio, velho. Esse negócio da rua não vem em todo mundo. Tem que ficar se movimentando aqui. Negócio assim. Cara, passou dessa mina aqui, aí já era. É, esse aqui é o pior boss. É. Nossa, 60 cais de mil. Mano do céu. É isso? E eu passei o mago, foda-se. Aê, eu não sou o pior. Chupa. Made. Aí quase que eu tô com as câmeras só. Ah, não, aí o câmer é do cu cair da bunda, né? Quase que o câmer ficou top ainda de PS, velho. Que loucura. Não, o maguinho agora sentiu a drama, o drama. Eu não consegui alcançar nem a bruxa pra poder bater nela. Oh, dá uma Crotilde. Pera aí. Crotilde. Caralho, velho. Caralho do 71. Corre muito. Tá indo atrás do seu madrugas, não pode. Caralho, velho. Ai, cara. E a sanguínea aqui. Ó o outro morrendo pra sanguínea. Ai, que vai ser vitaminada sanguínea. O Jesus morreu. Ai, eu vou bater até na... Aqui fora. Olha como é que andam essas véias. Pandemia, mano. Tá foda. Tá correndo. Tá sem usar as pernas. Abriu o portão. É a corre. Olha o corre isso aqui. Tá louco. Ah, vocês entendem que o cachorro sai correndo quando o portão abre. Nossa, velho. Pior. A gente acha que o cachorro mó ama a gente. Abre o portão. Ele sai que não doido, né? Tem que abrir a porta, Vini. Abre lá embaixo. Let's go. Caralho. O cara entrou. Ia ser engraçado. Ia ser engraçado. Ainda bem que vocês falaram. Esse aqui é o dos tentáculos. É. Vai pra lá. Vai pra lá. Cara, aí é... Boa. Agora eu vou sentar com o que não se aparecer aí e não se amarrar. Os caras nunca batem um em cima. Eu acho que ficaram. Mano, eu acho que ficaram porque não spawnou aqui. É. Assim que eles morrem vai spawn. Ó, o mago veio. Tô batendo, tô batendo. Ah, véi. Muito longe. Eles ficaram pra trás batendo. É, então. Acabando com aqui. É eu e o tempo. Eles vão chegar perto de você pra eles curarem. Já era, já era, já era. Tá dead. Safe. Consegue chegar aqui? Consegue. Ô, rapaz. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, de novo. Ai. Eu tô descendo a escada aqui, mas... Peraí, você tá muito rápido. Eu tô correndo igual a véia. Pra não morrer, tá ligado? Ah, entendi agora porque a véia tava rápido. O povo batendo nela, ela correndo. Sempre nas canelas. Eu tava tomando dano ali também, ó. Vambora. Agora eu passei, todo mundo. Tô aqui embaixo, sozinho. Caralho, tem que sair do... É importante, né? Sair do negócio. Ah, é. Importante, importante. Mano, desculpa. Nem parece que eu faço pedra alta. É. Emoção, emoção da madruga. É sono, mano. Eu tava pra deslogar já. Não, que isso. Aí, eu tô tomando o tecracketec. Cadê meu? Acho que eu vou deixar morrer. Acho que merece. Não, eu vou ter que voltar lá na casa do capiroto. Ai, ai. Ajuda a réis. Ai, é mesmo. Morde depois da sopra. Faltou só o xamã. Vamos lá, porque tem que se vão de healer aqui. É agora. Mano, é pior que eu tô com tudo em cooldown, mano. Se eu começar a rir aqui, é porque eu não tô vindo de chorar. Vou ajudar você, ó. A irmã morreu em algum lugar que eu não sei onde foi. A minha que tá. Mas esses caras tão futro. Olha isso também. Ai, meu Deus do céu. Tô preso aqui. Ai, caralho. Ah, velho. O prendinana. O prendinana. Na quilinha, velho. É, mano. Eu achei que dava pra subir. Legal. A minha coisa é... A perna é mais curta. Confio. Você vê como essa sangue atrapalha a gente? Já tendo que matar os bichos tudo aqui em cima. Tudo torto. Pra não sujar a luta com o boy. Então, eu podia ter pulado ainda. Mas eu me mosquei. Eu confio, galera. Esse mago aí tá batendo 60k. Mano, deve ter uma focada aqui. Nossa senhora. Cura aqui, hein. Nossa, olha o Cami. Uhul. Esse é meu time. Terminou os bichos? Quase cliquei no release. Espera um minuto. Nice. Demais. Eu sou amigo do healer. Vou dar até um grito aqui, ó. Pega teu 4 stack no lombo também. Enchi a mana. Então, everybody ready. O bom que aqui a gente consegue levar esse boss e o lado de baixo rapidinho. Ainda dá pra terminar no tempo? Não dá, Cami? Dá. Depende de toda a gente. Aí que tá o problema. É. Aí, ó. Oh, baby. Dispela. Dispela. Obrigado. Ah, a musiquinha tava tão fofinha. Na próxima eu te pela, não. Só pra te deixar cantando aí. É paradinha, né? Agora tá em mim, saindo de perto. Caralho, eu acho que eu tava brigando com o mago ali. O mago usou alguma skill que já... Uh! O bonequinho da Frozen no mago. Que coisa fofa. Hum. É isso. É isso. Caraca, eu tô com vontade de... Vocês matam aqui em cima ou lá embaixo? Em cima. Tá. Aqui é só estacar, né, Idali? É. Só estacar, mas acho que não... É, a galera tem que entender também que é preciso estacar, né? Nossa senhora sanguínea. Tá, vitamina, ela dá dano. Acabei de constatar. Nossa, aqui em cima é muito melhor matar isso, véi. Todos esses anos... Oi. Nessa indústria vital eu sempre matei lá embaixo. Na semana de sanguínea a gente sempre... Nossa, imagina, cara. Ia ser só... Loucuras diferenciadas. Foca aranha e... Demorou. Só dar interrupt na aranha, né? Aí, quem que vai queimar o bagulho? Semelha. Tá. Eu ia falar sempre só pra mim, porque eu vou ficar quietinha. Vai que né? Nossa, gastei interrupt junto. Cortei primeiro. Eu já cortei também, alguém corta. Não, não corta. Eu não tenho corte. Não, tô interrompendo. Corta teu próximo. Agora chama a porta. Ah, porra. Porra. É um pessoal diferenciado aqui, entendeu? Não tô entendendo. Esse cara eu acho que ele tá focando só o boss e... Ah, foda-se. Tem uma aranha junto, deve ser Ad. Ih, cara aí. Ah, interrompi o bagulho errado. Pode queimar, pode queimar. Já, joguei. Joga outro. Rápido. Queima. Joguei outro. Pegou fogo? Deixa eu ver. Acho que não. Já tô com coisa pra queimar. Rápido. Queima. Nossa, eu portei a interrupt no fogo. Ah, que delícia de pedrinha. Cês são... Oh, conquista pedra-chave. Meu Deus. Conhece do serviço encardido. Acerta aceleração. Ainda é biz ainda pra... Beleza, hein. Dropei ovário. Nada. O acerto crítico, mano. Serve pra mim. Olha lá. Serve pro... Serve pro pai, hein. The tank. Deus não sabe o que a pool time é isso. É porque eu falei que o cara era o tanque. Obrigado, mano. Aí os caras tão reclamando agora. Não te brincando. O tanque é bom a gente sabe, mas pô... Falar só do tanque é sacanagem. Sentei iludido agora. O xamã. Mandei ali que o xamã gosta muito de sangue. Nossa, mano. Vampiro, total. É, vampi xamã. Crepúsculo, total. Galera, obrigado pela pedra aí. Meus queridos, galera que tá assistindo esse vídeo aqui, brigadão por terem acompanhado. Foi show dos horrores aí, mas... Foi divertido. Foi divertido. Mano, que merda é esse lugar que a gente tá? Eu acho que ele zoou a gente. Filha da puta, velho. Que maldito. Eu acho que ele zoou a gente. Não, só pra gastar a pedra. Ah, bom. Então é isso. Valeu, mano. Abraço pra vocês. Tamo junto. Valeu.